Como fazer as pazes com um autista? Esses dias eu gravei uns shorts pedindo dúvidas, sugestões, indicações, ideias pra que a gente pudesse gravar alguns vídeos e trazer pra vocês. E essa foi uma das perguntas. Como eu posso fazer as pazes com um autista? E considerando que cada autista é diferente, considerando que mesmo autistas, no mesmo nível, são diferentes entre si, eu decidi responder todas as perguntas que me fizeram pela minha perspectiva. Como eu ajo? Como eu penso? E assim vocês conseguem ter uma ideia de como vocês podem agir ou, de certa forma, tirar dúvidas de vocês. E falando por mim nessa questão, quando eu discuto com alguém, quando eu fico chateado com alguém, quando alguém me magoa, algo do tipo, eu lembro da situação. Eu lembro de como eu me senti, eu lembro de como as coisas aconteceram, eu lembro do que me falaram, do que eu falei. Mas em compensação, a partir do momento que a pessoa vem e conversa comigo, a partir do momento que a gente resolve a situação, eu coloco tudo que a gente vivenciou de ruim como se fosse uma caixinha escondida no meu cérebro e deixo essa caixinha de lado, focando a partir do agora. Sabe, eu vou observando como a pessoa tá agindo, eu vou observando como que eu tô agindo também com a pessoa e começo a viver aquela relação, digamos assim, a partir de agora. Então, eu sou uma pessoa que, apesar de sentir, lembrar e fixar tudo aquilo, a partir do momento que a gente resolve, eu não quero ficar mais pensando na mágoa, eu não quero mais ficar remexendo aquele sentimento, indo diretamente pra pergunta que me foi feita. Como fazer as pazes com o autista? Quando a pessoa vem conversar comigo pra gente se acertar, a pessoa vai falar as coisas que ela gostaria de falar, eu vou falar as coisas que eu gostaria de falar e a gente entra num consenso e se resolve no final. E o que eu mais gosto nesses momentos, gente, é quando a pessoa vem pedir desculpa pra mim, por exemplo, eu gosto que ela venha e seja clara naquilo. E falha que ela não gostou que eu fiz também, porque às vezes a pessoa tá chateada comigo por algo que eu fiz, mas eu não percebi aquilo. Às vezes ela tá chateada por algo que pra mim eu achei que tava certo, que tava tudo bem, que ela iria gostar, entende? Então, quando a pessoa vem me pedir desculpa, eu gosto que ela seja sincera comigo. Ela fale, Violet, eu sei que eu errei com você quando aconteceu isso, 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 quando eu falei isso, 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 fiquei chateada quando você falou isso, 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 mas eu entendo isso, 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 sabe? Eu gosto de clareza no que a pessoa tá falando. E quando o autista vai se desculpar, né, no caso, assim, eu, quando eu vou me desculpar pra uma pessoa, eu gosto que a pessoa seja aberta a me ouvir. Eu não gosto quando eu vou pedir desculpa pra pessoa e a pessoa fica fazendo caras e bocas, ou a pessoa vem, tipo, é, viu? Eu não gosto disso, eu gosto que a pessoa aproveite aquele momento pra gente sentar e resolver, sabe? Eu não gosto que fique jogando a culpa de volta na cara, eu não gosto, assim, é porque, assim, quando a gente age de forma clara, sem querer culpar o outro, sem falar, é, mas você também fez isso, não é assim que se resolve, sabe? Eu gosto de falar assim, Violet, você agiu assim, mas eu me senti assim quando você agiu assim. Quando você disse isso, eu me senti assim, porque às vezes, gente, eu posso estar falando uma coisa que pra mim tá soando querida, pra mim tá soando normal, e a pessoa tá vendo, nossa, Violet tá grossa, Violet tá brava, e não é. Então, entende que a melhor maneira de resolver uma situação é você sendo claro e você falando o que te magoou, o que te deixou chateado. Claro, eu não gosto de estar errada, mas se eu, digamos, se eu falei alguma coisa que chateou alguém, eu vou ficar pensando, será que eu chateei aquela pessoa? Será que eu tenho que pedir desculpa pra ela? Acho melhor eu pedir desculpa. Eu não tenho problema em pedir desculpa. Às vezes, eu posso ter um receio de como chegar na pessoa. Às vezes, eu posso ter, talvez, vergonha, tipo, será que ela vai me ouvir? Será que ela vai aceitar me ouvir? Mas eu não tenho problema em chegar e falar, viu, gostaria de conversar com você pra gente acertar. Gostaria de, né, resolver a situação. Vamos conversar? Mas ajuda demais quando a outra pessoa se demonstra receptiva. Quando a pessoa me dá um sorriso, quando a pessoa passa e me dá um oizinho, quando a pessoa me olha, quando, sei lá, às vezes a pessoa tá mais longe, se ela curte alguma coisa, ou se ela me manda um videozinho, ou se ela me, sabe, tipo, se ela me dá uma brecha, facilita demais pra que eu vá e converse com a pessoa. Muito mais do que se a pessoa passar por mim e virar a cara, ou se a pessoa, tipo, me ignorar completamente. Aí, nesses casos, eu vou ficar pensando, putz, será que eu vou até a pessoa, peço desculpa? Eu fico com medo, tipo, de eu me esforçar, de eu ir e a pessoa não aceitar. E muitas vezes, gente, quando a situação difícil acontece, né, quando tem briga, uma discussão, algo do tipo, a primeira atitude que eu tomo é me afastar e me calar. Não porque eu quero me esconder, não porque eu quero ficar longe, não porque eu tô dizendo que a culpa é da outra pessoa de forma alguma. Eu preciso de um tempo pra eu parar, pensar e ponderar. Até eu sentir que a pessoa está aberta a me ouvir. Sabe? Que a pessoa está aberta a aceitar minhas desculpas ou algo do tipo. Então, às vezes, facilita muito pra mim quando alguém vem, né, essa pessoa vem e conversa comigo. E, gente, eu sou uma pessoa muito difícil de guardar rancor depois que me pedem desculpa, depois que vem conversar comigo. Às vezes eu posso estar tendo um sentimento específico, posso estar chateada, posso estar magoada, mas a pessoa veio, conversou, se desculpou, se explicou. Eu, assim, 90% das vezes eu vou apagar tudo e vou seguir em frente, sabe? Porque eu não gosto de ficar com aquela mágoa, eu não gosto de ficar com aquele sentimento ruim, eu não gosto de estar no mesmo ambiente que a pessoa e ter que ignorar a pessoa. Eu não gosto disso. Eu gosto de agir normal. E por mais que chegue um momento onde a amizade não vá continuar mais, principalmente que essa amizade não vá continuar do jeito que era, eu não gosto de ter essa mágoa, esse peso nas minhas costas. Então, eu prefiro resolver, nem que a gente tenha que seguir o nosso caminho separado, longe, mas eu gosto de resolver, eu gosto de poder ir num lugar e oi, tudo bem e vida que segue. Então, é isso. Se você gostaria de conversar com essa pessoa ou pedir desculpa, eu gostaria de, às vezes, falar pra ela, olha, eu tô chateada com você por causa disso, seja clara, seja sincera, seja aberta, falar, olha, eu gostaria muito de conversar com você, estou me sentindo assim, 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 você disse isso, 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 o que você quis dizer com isso? Você tava chateada comigo? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso melhorar? Como que você, o que você pode fazer pra me ajudar? E assim, ter uma troca, e eu tenho certeza que vai ajudar demais, porque às vezes, as pessoas ficam achando que nós, autistas, a gente vai adivinhar o que a outra pessoa tá sentindo, e às vezes a gente nem percebeu que a gente fez algo errado, entende? E aí que é o problema, porque daí a pessoa vai ficar pensando, nossa, olha lá, ela só tá agindo assim, ela falou isso, isso, isso pra mim, e eu fiquei chateada, e agora ela tá agindo assim como se nada tivesse acontecido, porque muitas vezes, a gente realmente acha que não aconteceu nada, então vem, conversa, senta, explica, mostra, desabafa, seja claro, essa é a melhor maneira pra conversar e pedir perdão. E se o autista estiver aborrecido com você, além de tudo isso que eu expliquei, tente dar um tempinho pra essa pessoa, e tente se achegar nessa pessoa de uma forma, não diria discreta, mas eu diria assim, uma forma mais tranquila, calma, dando um oi, perguntando se tá tudo bem, mandando, ó, assisti esse vídeo, lembrei de você, sabe, algo positivo, algo legal, pra que aí a pessoa autista veja que ela tem essa abertura em entrar em contato, essa abertura em conversar com você de novo. E é isso, espero que eu possa ter ajudado, qualquer coisa, deixe aqui nos comentários se ficou alguma dúvida ou se vocês têm alguma sugestão também, ficarei muito grata. Se inscreva no nosso canal e até a próxima. Tchau!